Galera, uma dica aqui sobre a montagem do amortecedor do New Civic Esse aqui é do New Civic 2009 É de um cliente nosso aqui, inscrito aqui do canal Então vamos lá Se você olhar aqui, aqui você está de frente para o amortecedor A torre aqui está voltada para o lado da roda Se você for aqui em cima aqui, você vai ver que aqui em cima tem uma seta Essa seta daqui, ela tem que ir para o lado da frente Do jeito que ela está aqui jogada para cá, ela está errada Porque o correto desse carro, está vendo essa seta aqui Essa seta, ela está nessa posição aqui, para cá O correto seria ela estar alinhada aqui na frente do carro Ela estando desse jeito aqui, a gente vai perceber que a mola está até um pouco meio que empenada Meio torcida, a mola E outra coisa que vai acontecer é o desgaste primaturo do coxinho do amortecedor Que ele está trabalhando da forma errada, está trabalhando empenado E outra coisa que a gente vai estar desmontando aqui também Provavelmente esse amortecedor vai estar empenado Ou vai estar empenado porque ele está montando na posição errada A posição dele, ao invés de ser a seta para cá A seta teria que ser para frente Ok? Então bora lá desmontar esse amortecedor aqui e avaliar ele Para ver como é que ele está, se ele está empenado ou se ele não está Ou se foi só, no caso, o coxinho mesmo que foi montado errado E outro detalhe, esse carro aqui vai ser trocado o amortecedor Então de qualquer forma já vai ser descartado Então menos problema Imagina se esse amortecedor fosse um amortecedor novo E a gente fosse substituir ele por causa disso aqui Então vamos conferir aí galera A seta do coxinho do amortecedor do Honda Civic e New Civic É para frente, não para o lado do motorista Para o lado da roda e nem para trás do veículo E sim para a frente do veículo Beleza? Seta para a frente